público e acaba não tendo o serviço de segurança com qualidade nesses casos de comércio, né? Daqui a pouco a gente volta aí. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí pela informação. A Patrícia acompanhando esse caso de arrombamento na loja do setor barista. O Divino Rufino volta comigo agora. O Divino está no complexo de delegacias especializadas na cidade de Jardim, onde o Leonardo, filho, né, que é filho do homem que morreu após tomar um café da manhã envenenado, ele compareceu hoje à delegacia para prestar depoimento. Ele não tinha, ele não falou ainda, né, pelo menos assim, com a imprensa e nem com a polícia de forma formal, né, Divino? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Loares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record Goiás. O depoimento de Leonardo Pereira Alves Filho já dura 2 horas e 11 minutos. Começou pontualmente às 10 horas da manhã. Ele chegou aqui no complexo de delegacias especializadas, acompanhado do advogado dele e também da mãe e da irmã. Nós tentamos falar com ele na chegada e ele disse que vai falar com o delegado primeiro, o delegado do caso, Carlos Alfama, e na saída vai falar com a imprensa. Lembrando que esse depoimento é muito aguardado pela polícia, é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. A polícia civil não tem dúvidas da autoria do duplo homicídio por envenenamento. A polícia conseguiu montar já o quebra-cabeça e nesse quebra-cabeça aparece a imagem de Amanda Partata, de 31 anos. Faltam algumas peças ainda, mas o todo a polícia já consegue ver. Falta ainda a peça do depoimento do Leonardo, que está acontecendo neste momento, e também a peça da substância, do veneno que foi utilizado para matar o Leonardo pai e também a mãe dele, a dona Luzia. Leonardo está depondo então para o delegado Carlos Alfama, está explicando como começou o relacionamento com a Amanda e especialmente por que terminou essa relação. Tudo isso é muito importante então para o delegado conseguir juntar mais provas a esse inquérito, entender qual era a personalidade da Amanda e por que ela fez o que fez. Lembrando que a polícia estava aguardando o período de luto do Leonardo Filho, né? Nós estamos aí em pleno Natal, o depoimento era guardado para ontem, mas o Leonardo Filho não veio, compareceu hoje então e também o esposo da dona Luzia, que estava na casa, né? Naquele dia 17 de dezembro, naquela manhã de domingo, durante o café da manhã, envenenado, o esposo dela, o seu João, também deve ser ouvido. A mãe do Leonardo Filho e a irmã estão aguardando ali na recepção da DIH, também devem ser ouvidas pelo delegado Carlos Alfama, que disse para a nossa equipe que há outras diligências em andamento nessa terça-feira, mas são diligências sigilosas para não atrapalhar as investigações. Ô Luares, naquela quarta-feira em que a Amanda Partata foi presa, o delegado Carlos Alfama disse que o caso envolvia um alto grau de psicopatia. E aí depois ele veio explicando na coletiva de quinta-feira os elementos que ele juntou para chegar a essa afirmação. Disse que a Amanda Partata forjou uma personalidade dócil, uma personalidade frágil, mas ao mesmo tempo ela era aquela pessoa que tinha a frieza de se sentar à mesa com o Leonardo Pai, com a dona Luzia, que é uma idosa de 86 anos de idade, para oferecer um café da manhã envenenado a eles. O trabalho de perícia dos alimentos continua, ainda não foi identificada qual foi a substância que foi utilizada. Há outras diligências paralelas a essa perícia, tudo isso para trazer mais robustez, então, a esse inquérito, a essa investigação. Lembrando que a Amanda Partata, ela segue presa, ela foi presa na última quarta-feira, na quinta passou por audiência de custódia, teve a prisão temporária mantida e no sábado a defesa dela tentou um habeas corpus, mas a Justiça de Goiás negou o pedido. Disse que há indícios suficientes que apontam para a autoria do duplo homicídio por envenenamento. A Justiça entende que o trabalho que a Polícia Civil realizou é um trabalho concreto. Há provas, há indícios suficientes que apontam para a Amanda e, por isso, ela deve permanecer presa. Como eu disse, o depoimento do Leonardo Filho está acontecendo neste momento. Ele, que já havia denunciado lá atrás a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que estava sendo ameaçado por perfis na internet, mais de seis perfis na internet, mais de cem números de ligação, ele acabou bloqueando porque eram ligações insistentes, dia após dia e também ameaças a ele e a família dele. Em uma das ameaças, o delegado Carlos Alfama trouxe para a gente uma ameaça bastante perturbadora, no qual o perfil diz, depois não adianta chorar sobre o sangue deles. Essa foi a ameaça mais clara que foi feita, então, em relação à família do Leonardo Filho. E aí a polícia conseguiu identificar, através da Meta, que é a empresa que gerencia o Instagram, que esses perfis falsos eram ligados à Amanda Partata. O e-mail de recuperação era o e-mail de Amanda Partata. O delegado Carlos Alfama pediu acesso ao celular dela, à senha, e ela se negou a dar o acesso ao celular, à senha. O delegado Carlos Alfama diz que não há dúvidas da autoria da Amanda Partata, não há dúvidas de que foi um envenenamento. Como eu disse, faltam agora essas pequenas peças do quebra-cabeça, mas o quebra-cabeça já mostra a imagem de Amanda Partata, de 31 anos de idade. Oloares. Pois é, o Divino está acompanhando. Daqui a pouco nós vamos falar sobre laudo, né? O que já se sabe, como é que está a expectativa aí para a liberação de laudos que possam indicar que tipo de veneno, que tipo de substância teria sido...